Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre, de que jeito? Vigilantes, aqui não fala os encontrem maduros, totalmente crescidos, não, desde que estejam vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os cingirá. Quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então quando Deus vier Ele vai olhar, se você está vigiando, essa é a única condição que Ele vai olhar. Ficai também vós apercebidos, apercebidos quer dizer preparados, preparados, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Ah, no conceito antigo, aquele que foi tomado é aquele que estava 100% maduro. E aquele que foi deixado é aquele que recém foi salvo, é um jovem, um adolescente, um recém convertido. Não, 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 esse é o conceito antigo, o conceito novo é, não é esse, não é o estágio, é o estado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Quem vai ser tomado? Quem vai ser tomada? O versículo 42 e 43 fala, portanto vigiai. Quem vai ser tomado? Aquele que estiver vigilante. Está vigiando. O Senhor voltou. Vai ser tomado. Aquele que está lá distraído, olhando para cá, para cá, o Senhor volta. Então, tem que vigiar. Então vigiar é o segredo, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria ladrão, vigiaria e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Mesma passagem, está vendo? Por isso ficai também vós apercebidos, preparados. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então não pode ficar despreocupado, distraído com as coisas, olhando para os lados, porque quando ele vier, irmãos, é num relampejo assim. É rápido, instantâneo assim. Você perdeu por uma fração de segundo, olhou para o lado, já foi. Então é vigiar. Então Pedro perguntou, Senhor, profere esta parábola para nós e também para todos. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Aqui não fala que é um irmão maduro, um irmão muito crescido. Não. O que tem que fazer? Dar comida para os seus irmãos. Você está cuidando de alguém. Você tem uma rede de cuidado. Você está cuidando dos irmãos. Você é um irmão novo, você é um jovem, mas você está cuidando de outro jovem. Você é um irmão novo, mas você está cuidando de um irmão mais novo que você. Você é um adolescente, você está encorajando outro adolescente. Bem amenturado é que lhe serva a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aqui não fala, quando vier, achar ele maduro, crescido. Não. Se ele estiver fazendo assim, ele é um vencedor. Ele é um vencedor. É a questão da arca. Quem que estava maduro naquela época? Se você pegar Noé, a sua esposa, os seus três filhos, as três noras, quem que estava maduro? Se alguém, se tem alguém que está maduro, deve ser Noé. A Bíblia não fala que a esposa de Noé andava com Deus. A Bíblia não fala que cã e Jafé andavam com Deus. Cã, eu acho que não andava muito não. Pelo que aconteceu mais tarde. Mas quem que foi salvo? Todos eles. Por quê? Porque estavam na arca. Você quer ser um vencedor? Esteja na vida da igreja. Não é só passivamente. Construindo arca. Edificando arca. Todos foram salvos, porque construíram e edificaram arca. Para ser um vencedor, Deus só exige que você conserve o que você tem. A igreja em Tiatira é cheia de coisas negativas. Coisas do Satanás e assim por diante. Aquela mulher, Jezabel, estava lá. Mas olha só o que o Senhor fala para a igreja em Tiatira. Digo, todavia, a vós outros. Os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. E que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Olha só. Outra carga. Eu não jogarei sobre vocês. Eu não vou exigir que vocês tenham muita maturidade. Não vou exigir muito de vocês. Muitas vezes os irmãos ficam desencorajados porque sentem que precisam ser como aquele irmão. Aquele irmão. Aquele irmão é maduro. Eu não estou lá. Eu não vou conseguir chegar em tempo. Eu não vou ser um vencedor. Não. Deus não joga essa carga sobre você. Olha só o que Ele fala. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ele deu coisa para você? Deu ou não deu? Deu. Todo dia está dando. O que Ele deu, você conserva. Conserva, na verdade, é reter. Para ninguém tomar. É valorizar. É o título. Não negligenciar tão grande salvação. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha ao vencedor. A frase anterior fala Tão somente conservai o que tendes isso é ser um vencedor. Querido adolescente, querido irmão novo, você está aqui, você acha que não vai chegar lá? Busca o Senhor. Tenha uma atitude. Continue avançando, crescendo. E o que o Senhor der para você, você conserva. Não negligencie. Não jogue fora. Venha sem demora. Olha só, a mesma palavra. Conserva o que tendes. O que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Uau! O que quer dizer isso? O que quer dizer que tem a coroa? Que você já é um vencedor. Amém! Aleluia! Amém! O estado default no software fala default. Quando você é salvo, todo mundo que é salvo ganha uma coroa. Você sabia disso? Nós vamos ver daqui a pouquinho já, no próximo item. Conserva o que tendes para ninguém que tome a tua coroa. ou seja, queridos irmãos, no momento que você se converteu, você já é um vencedor. Amém! Cuidado para não deixar de ser um vencedor. Isaú nasceu com direito e primogenitura. Mas lá pelas tantas, ele vendeu, ele desprezou, daí ele perdeu. Você nasceu em Cristo com uma coroa para ser vencedor. Cuidado para não perder essa coroa. Se você conservar o que Deus deu para você, você vai ser um vencedor. Amém! Você não precisa ganhar a coroa, você já está com a coroa. Amém! Quando somos salvos, somos salvos vencedores. É o que nós lemos agora no Apocalipse 3, 11b. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ser um vencedor é perseverar até o fim. É não desistir. Você desistiu, jogou fora a sua coroa. Não desista. Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, não desistir. Não. é uma atitude. É a atitude que importa aqui. É a atitude que importa aqui. e tira-te-ei. Não desistir.